E aí, no lançamento desse projeto, eu já estava, eu e o João já estávamos, os dois fizeram um convite para a gente, para a gente compor a equipe que cantava no domingo de manhã, que era a base do Diante do Trono, e assim começou. Então, o Diante do Trono gravou o primeiro CD em 31 de janeiro de 1998, e no lançamento, em julho de 1998, eu e o João já estávamos. Entendi. E aí foi essa jornada, uma grande escola. Uma grande escola, Douglas. Primeiro, porque eu já tinha confessado meu pecado para a Ana, pedido perdão para ela, da minha inveja. Eu nunca esperei que a Ana fosse me chamar para estar tão perto dela assim. Isso foi uma cura para o meu coração, porque eu pensei, meu Deus, como é que uma pessoa, eu faria isso? Eu chamaria uma ex-invejosa para ficar atrás de mim, me julgando uma urucubaca. Uma ex-invejosa, é muito bom, né? E aí, Deus me amou muito, através da minha vida. Eu nunca conheço uma ex-invejosa. Esse aqui, eu estou profetizando, em nome de Jesus, que esse bicho não vai me pegar mais, não. Entendeu? Porque a gente tem que lutar com ele todo dia, eu tenho que lutar com ele todo dia. Por que é um dos mais difíceis de reconhecer e confessar, né? É porque é um pecado silencioso, né? Ninguém vê. Mas o inferno sabe. É aqui dentro, né? É dentro. Então, você tem os pensamentos invejosos e por trás, ah, que lindo! Falsidade! Por trás, por dentro você está assim. E aí, Deus me deu estratégias para eu não deixar isso me dominar. É como uma erva daninha. Tem que compartilhar algumas, porque... A gratidão. As pessoas que não reconhecem. A gratidão. A gratidão por aquilo que você tem. Ah, tá. E a gratidão por aquilo que Deus dá ao outro. Porque, se ele está dando ao outro, é porque o outro vai administrar aquilo melhor. Entendeu? Se ele não te deu, e Deus te ama tanto, tanto, que ele não poupou o seu próprio filho, se ele não te deu, tem um motivo muito grande para isso. Porque ele é amor. E a palavra dele diz assim, que ele não dá pedra no lugar de pão e nem cobra no lugar de peixe. Então, se Deus não me deu alguma coisa que eu gostaria muito de ter, tem um motivo por isso. Entendeu? Ou eu não vou saber administrar, ou aquilo vai envaidecer o meu coração, vai me desviar do caminho dele. Entendeu? Então, Deus me deu essas estratégias. E me firmou no amor dele. Eu te amo. Se eu te digo não, eu sei o que eu estou fazendo. Então, e eu tive várias oportunidades de receber não. E cada uma delas foi me fortalecendo, me fortalecendo, me fortalecendo. Sabe? Foi aquele efeito cumulativo. Sim. Eu fui vivendo as experiências, fui entendendo. Não foi uma coisa instantânea. Isso. Foi um processo. Uma palavra sua que me abençoou muito, nem sei quando que eu a ouvi, é quando você compartilha o exemplo de, se você fosse enviar um filho para cada lugar, né? E você vai fazer as duas malas, né? E eu sempre compartilho isso com pessoas, assim, e eu falo assim, né? Então, você imagina se você vai enviar um filho para um lugar que é quente, né? Uma praia. Aí, você pode fazer uma mala bem pequenininha, né? Porque é um chinelo, né? É mais fácil carregar. É, bem levinha, né? Sim. Desse tamanho, aquelas de 10 quilos, assim, beleza. Aí, você vai levar um para o Alasca. Ixi. Aí, você vai precisar de blusa, bota, casaco, roupa térmica. Aí, você vai precisar daquela de 23 quilos, assim. Isso. E aí, eu fico refletindo disso, dessa comparação. Porque é muito doido, porque hoje tem a comparação dos dois. Sim. Então, eu olho para a mala grande que Deus deu para o outro e fico, ó, Deus ama mais ele. É. Porque é o tamanho daquela mala, a minha é a minha. É o tamanho da minha. Mochila. Olha o tanto que veio no dele. Exatamente. Só que tem uma inveja do outro também. Tipo assim, eu queria uma vida leve. Sim. Deus me deu esse ministério gigante para eu ficar aqui fazendo essas coisas. Por que eu não posso morar perto da praia? Exatamente. Aquele ali com uma mochila entra em qualquer lugar. Eu tenho essa estrutura toda. Então, assim, a verdade é que você conseguiria ficar infeliz. Sim. De qualquer forma. De qualquer forma. Só que se você pega a mala do outro, você vai morrer no seu destino, né? Yes. Deus sabe. Imagina, você entra para uma praia com um casaco, roupa térmica e bota. Além de ser inadequado, você ia passar o ridículo. Ia passar o ridículo lá. Então, assim, Deus sabe o que ele dá para a gente. Então, eu comecei a entender isso na prática. Gratidão. Gratidão. Muito bom. E aí, Douglas, eu comecei a enxergar as coisas que Deus tinha me dado. Entendeu? Porque eu não enxergava. Eu não enxergava. É isso que gera a inveja no nosso coração. Está tão focado no que o outro tem que você esquece de olhar para as suas mãos. E aí, você não é grave mesmo. Você pensa que Deus está amando mais o outro, porque o outro é isso, o outro é aquilo. Um dos aprendizados que eu tive é que eu estava com o meu filho... Meus filhos me ensinaram muito. Me ensinam até hoje. Eu estava com um dos meus filhos e a Clara tinha, na época, oito anos e o Arthur, três. Acho que é isso. E a Clara já partiu o pão, passava manteiga. Eu já contei isso também muitas vezes nas minhas pregações. E o Arthur fez uma birra, porque ele me pediu a faca e eu falei, não, dá aqui o pão que a mamãe passa. Eu quero a faca. Eu quero. Eu quero. Não, não te dou a faca, Arthur. Não te dou a faca. Não pode. Você não pode ter a faca. E ele desceu da mesa e começou a fazer uma birra. É mesmo. E eu peguei, olhei para ele e falei assim, Arthur, você não tem coordenação motora para ter a faca. Eu falei essas palavras com ele. Aí ele parou, olhou para mim, tipo assim, o que ela está falando? O que é coisa das outras? O que é? Uma paradinha de chorar aqui só para dicionário. E aí eu entendi uma série de coisas. E naquela luta com ele, eu falei, meu Deus, eu estou querendo proteger o menino. E ele está com raiva de mim, ele está com ódio de mim, porque ele pensa que eu amo mais a Clara. E Deus falou comigo assim, você é como ele. Mas foi assim, mais um desses ensinamentos brutais, sabe assim, a ficha caiu. Você é como ele. Você está reclamando porque eu dou isso e isso e isso para fulana, mas você não sabe que você não tem habilidade para lidar com isso ainda. Você precisa de desenvolver outras coisas para você aprender, para eu te entregar essa ferramenta. Então eu fui vendo isso tudo acontecendo na minha vida e Deus foi me ensinando através do meu dia a dia, com os meus filhos, como dona de casa. Deus foi tratando o meu caráter mesmo. E eu falei assim, Deus, é verdade, eu estou amando, o Senhor está me amando. E eu não estou conseguindo ver. Amando não. Eu estou fazendo birra, eu estou de bico para o Senhor, achando que o Senhor ama mais os seus outros filhos do que o Senhor não me ama. Me perdoa. E aí eu fui para o arrependimento. Isso tudo foi abrindo caminho, sabe, Douglas? Para eu me livrar dessas mochilas da comparação e da inveja. Não significa que elas não tentem voltar. Mas eu sei no caminho que elas vão me colocar. Então eu não cedo. Eu resisto. Eu peço ao Senhor mesmo. Senhor, eu mantenho longe de mim. Eu não quero isso mais para a minha vida. Essa mochila que Satanás quer trazer de volta aí, não quero não. Então eu começo... Outra estratégia é louvar a Deus pelo que Deus dá ao outro. Então ser obrigado por esse dom lindo que tem na vida do fulano. Obrigado porque fulano faz isso. Senhor, bendito seja o Senhor. O Senhor está levantando o seu povo. E aquilo vai me lavando, sabe? Não deixa... O óleo chega de um jeito que não deixa a seta entrar. Entendeu? Mas é isso. Eu gosto muito de acompanhar a NBA, né? O basquete e tal. E eu estava uma vez... Eu estava escrevendo um texto e tal. E eu fui fazer uma pesquisa. Fazem... Tem 75 anos a NBA, né? E eles têm o maior prêmio que é... O time que é campeão do campeonato ali, né? Da NBA. E eles têm um título chamado MVP, né? Most Valuable Player, né? Então o cara, o melhor cara da liga. E olha só, nesses 75 anos, foram pouquíssimos anos, se eu não me engano, sete anos, cinco anos, que o cara que ganhou MVP está no time que foi campeão. Todos os outros anos, o time que foi campeão não estava com o cara que era MVP. Olha que interessante. Ou seja, na fórmula de ser campeão, é melhor não ter MVP do que ter. Sim. Entendi. Você entendeu? Porque essa capacidade de abrir mão dos seus números, né? Na nomenclatura deles lá, abrir mão das suas estatísticas e jogar para o time, né? Então eu acho que esse é o grande desafio, né? De falar assim, eu quero que o reino de Deus ganhe. Isso. Seja você. Exatamente. Seja eu fazendo, seja ele fazendo gol, seja... Entendeu? Yes. É Paulo dizendo assim, importa que Jesus seja pregado. Exatamente. 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 Mas estão pregando lá tudo estranho. Sim. Importa que Jesus seja pregado. Seja pregado. Eu acho que esse é o grande desafio para nós, né? Sim. E não se apegar, né? Quer dizer, eu entendo hoje que o que eu faço para Deus hoje pode mudar. Deus pode me tirar o microfone e me colocar uma vassoura. Então, eu ia te fazer uma pergunta disso. Eu percebi que hoje houve uma transição, né? Sim. Porque, por exemplo, você vai estar com a gente na família de Oscop para pregar, né? Sim. Quando é que foi essa transição que você começou devagarinho parar de cantar e ir para a questão da pregação? Isso também foi totalmente inusitado, tanto quanto a música.